Movimentos estáticos e dinâmicos A calistenia é uma prática secular. Embora desde a Grécia Antiga já se falasse em calistenia, a metodologia ganhou difusão a partidos franceses no século XIX. Ela mistura uma combinação entre beleza, força e saúde, em aspectos físicos e intelectuais. O treinamento físico utiliza o peso corporal para movimentos acrobáticos e de força. Há pouco mais de cinco anos, a prática vem se popularizando em Caxias. Tem três anos já, eu comecei a prática sozinho, lá na Praça do Ipe, lá perto de casa. E aí, rodando pelas praças, eu percebi que já tinha uns grupos aqui, pequenos aqui, tipo na Coab, lá na Volta Redonda, que já treinavam calistenia. E aí o meu objetivo é estar crescendo esse esporte em Caxias, na região. Felipe, Matheus e Lucas trabalham o lado mais profissional atualmente, com bastante técnica. Eles também incentivam outras pessoas a gostarem da metodologia, que embora ainda não seja esporte olímpico, promove a saúde, além de habilidades corporais, melhor fisionomia, além de auxiliar na perda de peso e aumento da massa corporal. E a gente está sempre tentando participar dos campeonatos fora, né? Que é pra ver se a cidade aqui fica mais, conhece mais. Tanto os exercícios físicos fortalecem o nosso corpo, quanto também a nossa mente, porque de uma certa forma libera mais o estresse do dia a dia. E, inclusive, eu acho que deve ser muito bom pra quem quiser iniciar, nem que seja com o básico, mas o importante é começar pra que as pessoas possam sentir a diferença da calistenia na vida de cada uma. Quem está começando agora já percebe os ganhos da calistenia. Eu acho muito bom, porque, tipo, você pode fazer em qualquer lugar, ao ar livre, além de que você conhece muitas pessoas e é um esporte muito interessante, na minha opinião. Eu acho que é um esporte muito bom.